Uma história impressionante. Você vai conhecer a partir de agora a trajetória de obstáculos, dores e vitórias de duas vidas cruzadas no esporte paralímpico brasileiro. Acompanhe. As fotos são de dois amigos antes que a vida lhes pregasse uma peça. Bruno, de 24 anos, era um vitorioso jogador de tênis das categorias juvenis. Guilherme, de 23 anos, sonhava em ser jogador de futebol, mas ficou tetraplégico aos 14 anos. Um dia eu fui voltar para casa fazendo o dever de matemática para jogar futebol mais tarde. E um cara vinha a 120 km por hora no parque da cidade. Eu estava na faixa, de acordo com a perícia, e ele me atropelou na faixa a 105 km por hora. Foram dois meses de UTI, seis meses de hospital, sete cirurgias, traumatismo crâniano, fratura exposta, duas paradas cardíacas, 20 dias em coma, sete bactérias hospitalares e fiquei tetraplégico. Ao se recuperar, ele conta que na volta para a escola encontrou amigos que o acolheram. Bruno era um deles. Ficamos amigos e ele me ajudava na escola, subia rampa, descia rampa. A namorada dele na época era da minha sala também. Então a gente acabou ficando próximo. E poucos meses depois, ele sofreu o acidente dele e, graças a Deus, eu pude retribuir toda a ajuda que ele me dava na escola. E ele entrou no colégio já na cadeira de rodas e eu ainda não estava na cadeira de rodas. E muito rápido a nossa galera acolheu ele. Quando a gente menos esperava, a gente já estava muito amigo, ajudando ele no colégio, ajudando ele a fazer tudo lá no colégio. Então, assim, um ano depois, eu me encontrei na cadeira de rodas. Bruno foi vítima de um acidente de carro. Quem imaginaria que o jovem vencedor no tênis, desde os oito anos de idade, já não mais entraria em quadra para competir. Eu estava com meu pai no carro e meu pai perdeu a consciência e a gente bateu num monte de contenção. E no acidente, eu quebrei as vértebras 5 e 6 do pescoço. A proximidade ao amigo cadeirante ajudou o rapaz a aceitar a fatalidade. Como eu já lidava, vamos dizer assim, melhor com a situação por ajudar o Guilherme no colégio, eu acho que a aceitação foi muito melhor. Claro, graças aos amigos, graças aos familiares, graças especialmente ao Guilherme por ter me mostrado que estar numa cadeira de rodas não é o fim do mundo. Guilherme, que aprendeu a amar o tênis de mesa no Hospital Saracubixec, onde se reabilitava, sabia que estava na hora de retribuir com muito mais o apoio e a ajuda que havia recebido do amigo. Foi um ano eu na orelha dele, chamando ele, assistindo para ele ver. O tênis de mesa começou na minha vida, graças ao Guilherme. Em 2008, um ano depois do meu acidente, ele já vinha praticando tênis de mesa. Ele falava comigo, cara, vamos lá experimentar o tênis de mesa, é bacana, é legal. Ele me convenceu, fui lá, comecei a jogar o meu tênis de mesa. E aquele espírito que eu já tinha de esportista antes de eu estar na cadeira como tênista, voltou todo de novo. A minha quadra de tênis virou a minha mesa de tênis de mesa. Então, toda aquela felicidade, todo aquele sentimento bom de estar ali praticando um esporte que eu gosto, estar com a raquete na mão, tudo voltou novamente. Daí para frente, só foram vitórias. As vitórias que se seguiram levaram Guilherme e Bruno a serem convocados para a seleção brasileira de tênis de mesa. Uma lei específica do Brasil garante apoio ao Comitê Paralímpico, nos mesmos moldes da ajuda assegurada ao Comitê Olímpico. Mas este advogado fala de uma distorção na destinação de recursos. A legislação brasileira, ela prevê, por exemplo, que um percentual do chamado direito de loteria, o dinheiro da loteria, 2% está arrecadado pelas loterias, é destinado ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Desse total de 2%, 85% são destinados ao Comitê Olímpico e 15% ao Comitê Paralímpico. Teoricamente, se compete ao Estado proteger os mais fracos, esse percentual deveria ser invertido. Essa questão foi corrigida em parte pela assinatura no mês passado de uma nova lei de inclusão da pessoa com deficiência. A alíquota de recursos para financiar o esporte aumentará a partir do ano que vem. O Comitê Paralímpico Brasileiro, que tinha 15%, terá 37,04%. E o Comitê Olímpico saiu dos 85% para 62,9%, em valores ainda não corrigidos, é claro, baseados em 2014. O Comitê Paralímpico sairá de uma receita anual de 80 milhões de reais para 150 milhões. Esforço recompensado para a superação dos atletas. A superação não é lesão medular, não é deficiência, não é nada. A superação é acordar todo dia, seis horas da manhã e treinar de cinco a sete horas todos os dias. E abrir mão de amizade, de balada, de família, para estar vivendo o tênis de mesa. Hoje a seleção brasileira está tão profissional como as potências do mundo. O Paralímpico, o Olímpico também, mas o Paralímpico vem se profissionalizando cada vez mais, deixando de ser uma filantropia para ser um atleta profissional mesmo. E nós estamos fazendo parte dessa transformação. Atletas como Bruno e Guilherme, que se tornaram profissionais e por isso recebem salários e benefícios, podem continuar treinando e devolvendo o investimento em resultados para o Brasil. A sensação de estar dentro de uma equipe paralímpica reconhecida no Brasil inteiro pelos nossos feitos, pelas nossas medalhas, pela mídia, é uma sensação impagável. Para você estar aqui onde nós estamos hoje, nós ralamos, nós sofremos, nós dedicamos, nós recebemos muitas broncas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti